Deus, eu cumprimento a todos os irmãos e ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu gostaria de relatar um algo bem breve aqui para os irmãos, mas que vai servir para o elevo espiritual dos irmãos, amém? Para os irmãos verem que verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, Ele tem pressa de nós, né irmãos? E Ele conta conosco para o crescimento da sua obra, amém? O Senhor conta com você, meu irmão, minha irmã, aleluia, para que as almas venham, né, conhecer a palavra de Deus, né, para que as almas venham ouvir, né, por seu intermédio, né, a palavra de Deus. Então, irmãos, antes nós congregávamos em outro ministério, né, e antes, né, irmãos, desse ministério nós pegávamos a palavra, né, tomamos conta de algumas congregações, só que com o decorrer do tempo, né, irmãos, o homem, né, vai se tornando carnal, né, muitos foi dando lugar para a carne, né, e já não estava mais um espírito, né, irmãos. E começaram, né, a se levantar contra, né, os homens e as mulheres de Deus que pregavam a santa doutrina do Senhor. E com isso nós passamos algumas lutas, algumas aflições por amor à palavra de Deus, né, por pregar a doutrina, e até então nós entramos em oração para que o Senhor Jesus Cristo viesse nos direcionar, amém? Glória a Jesus, aleluia, é, para uma igreja sincera, né, irmãos, para uma igreja que verdadeiramente prega a palavra de Deus como ela deve ser pregada, né, porque para muitos, né, irmãos, não é necessário esse negócio de pregar, né, e pegar no pé da letra, né, mas para que nós possamos entrar no céu, é necessário, sim, pegar no pé da letra, né, irmãos, tem que ser no pé da palavra, sim, porque a Bíblia fala que o caminho é apertado e a porta é estreita. E aí, irmãos, nesse tempo, né, meu esposo conheceu o pastor Eduardo Santos, né, através do testemunho, né, que ele deu a visão sobre o WhatsApp, né, irmãos, o arrebatamento, e ele fala, né, nessa visão que o Senhor Jesus iria levantar pessoas para, né, ajudar ele no crescimento desta obra. E meu esposo conta que ao ouvir, é, o pastor Eduardo Santos falando isso, ele sentiu ardeu o seu coração, o desejo de estar com o pastor, né, irmãos, somando nesta obra revelada. Irmãos, o que chamou minha atenção, né, foi que antes, irmãos, antes de nós unirmos com o pastor Eduardo Santos, né, bem antes, é, eu não tinha minha filha Vitória, né, e eu tive, é, um arrebatamento, e nesse arrebatamento o Senhor Jesus me mostrou muitas, muitas coisas, não, algo específico, né, e após ele ter me mostrado, me relatado, né, eu, quando o meu espírito, é, estava, né, pra voltar pra terra, só que antes de voltar o Senhor me mostrou mais ainda um algo, e é esse algo que eu vou relatar pros irmãos, né, que ele pegou uma cadeira branca, irmãos, aquela cadeira branca que não tem o braço, amém, e ele pegou aquela cadeira, e colocou a mão em cima daquela cadeira, em cima daquele apoio das costas, em cima, e mexeu com a mão, aquele movimento de comparação, amém, e ele fez aquela comparação e falava, com a família, você vai ter mais uma filha, né, irmãos, e eu fiquei assim, né, irmãos, observando, e após isso, eu, meu espírito retornou para o meu corpo, e quando eu acordei, eu fiquei muito pensativa, porque eu pensei, né, porque poderia acontecer alguma coisa comigo, ou com a menina, quando eu estivesse do tamanho da cadeira, porque até então o Senhor Jesus não tinha me dado discernimento, né, irmãos, não tinha me esclarecido o significado do que pudesse ser isso, né, e o tempo foi passando e eu engravidei, né, irmãos, verdadeiramente da menina, o que deixou eu mais, assim, né, ansiosa para saber o porquê daquela comparação que Jesus já havia feito. Eu cheguei para uma irmã, né, é uma irmã muito sincera, e comentei com ela, relatei o acontecido, né, e ela virou para mim e falou, irmã Miriam, eu vou orar, né, eu vou orar e depois eu te trago a resposta. Amém, né, aí a irmã falou que ia orar, e nisso, depois ela veio, né, e falou comigo, que não era o que eu estava pensando, né, sobre a morte minha ou da criança, que ela falou assim, irmã, a cadeira simboliza honra, significa honra, e eu creio que o Senhor Jesus Cristo, ele vai honrar vocês. Quando essa menina estiver do tamanho da cadeira, o Senhor Jesus vai te honrar. Amém. E eu falei, amém, irmã. E, irmãos, amém. Aí essa menina estava pequena nessa época, e ela foi crescendo, né, foi crescendo, crescendo. Aí foi justamente nesse período, como eu estava relatando para os irmãos, que meu esposo conheceu o pastor Eduardo Santos, estava sentindo o toque de Deus de unir, de somar essa obra, né, e irmãos, aí meu esposo até comentou com o pastor Eduardo, ligou para ele, e eles conversaram. O pastor Eduardo Santos falou, não, vocês oram, né, vocês oram, que se for de Deus nós vamos estar indo aí, e vamos inaugurar a igreja, se Deus preparar tudo. Amém, né, nós entramos em oração para a glória de Deus. O Senhor Jesus preparou tudo, irmãos, né, e foi uma coisa bem rápida. E o pastor Eduardo Santos veio aqui para Minas, né. E quando o pastor Eduardo Santos veio, eu lembro que ele estava em casa conversando. Nesse período, né, eu já tinha estado com a menina mais ou menos, não lembro mais a idade, né, irmãos, mas já estava bem grandinha. Só que eu não estava lembrando de nada, lembrando da visão, não, nesse foco não. Eu estava maravilhada ali, feliz, com a chegada dos irmãos, né, o pastor Eduardo, a irmã Adriane, né, e com a inauguração da igreja, né, ainda que, né, glória a Jesus, aleluia, muitos já estavam, né, muitos já estavam, né, ali, convidados, né, para estar na igreja, aquela coisa, né, e ainda que nós sabíamos que ia passarmos por lutas, né, mas estávamos felizes, porque realmente tínhamos ali um líder espiritual, né, sincero, temente a Deus, que estava ali para zelar na palavra de Deus, né, e aí, irmãos, eu peguei o pastor Eduardo conversando com o meu esposo no quintal, aí na hora deu uma clareza, assim, na minha mente, e eu lembrei da visão. Aí, quando eu lembrei, né, daquela comparação da menina com a cadeira, eu peguei uma cadeira, e eu medi a menina, e quando eu medi, ela estava, irmãos, verdadeiramente comparada, assim, retamente, amém, com a cadeira, não estava nem sobrando, nem faltando, estava reta, irmãos, não tem palavras, não tem como explicar, foi uma coisa gloriosa mesmo, a menina estava reta, né, e eu até comentei com o pastor Eduardo, não sei se foi eu, o meu esposo comentou, o pastor Eduardo falou, é, verdadeiramente, né, eu creio que foi isso mesmo aí, né, a confirmação de Deus, né, e, irmãos, para a glória de Deus, né, o Senhor Jesus, né, mostrou, e o que chamou minha atenção, irmãos, foi que, antes de nós conhecer o pastor, antes de nós conhecer esse ministério, amém, para os irmãos ver como o Senhor Jesus se preocupa, irmãos, como isso é sério, amém, porque tem pessoas que acham assim, ah, mas, eu estou congregando aqui numa igreja, sim, mas eu não faço o que eles fazem, eu não pratico o que eles praticam, né, glória a Deus, aleluísse, irmãos, vai ao caso, né, de, às vezes, de uma pessoa que não tem nem como, né, irmãos, é, é uma coisa muito complicada, irmãos, porque a pessoa está na igreja, né, tomando santa ceia das mãos de uma pessoa, que está na carne, de uma pessoa que perdeu o temor de Deus do seu coração, amém, que vive uma vida de aparência, uma pessoa que congrega num lugar, somando, né, ajudando uma pessoa que é, aleluia Jesus falso diante de Deus, né, que não dá um bom testemunho, de uma pessoa que está ali pregando, mas ao mesmo tempo abrindo mão, distorcendo a doutrina de Deus, irmãos, isso é algo muito sério, amém, isso é algo muito sério, né, porque nós temos que somar, temos que ajudar, temos que servir, sim, mas nenhuma igreja, irmãos, que verdadeiramente, estão de mãos dadas com a palavra de Deus, que está ali pregando a palavra, que está ali sofrendo por amor às almas, né, que é a preocupação, que o foco está em ganhar as almas para Deus, não em uma congregação que distorce a palavra de Deus, que dá facilidade para as pessoas, justamente para estar ali superlotando os templos, entrando dízimos e ofertas, né, irmãos, como se isso somente bastasse, né, irmãos, então os irmãos observam a preocupação de Deus, o chamado de Deus, e a importância de nós sermos sensíveis à voz de Deus, e fazer a vontade dele, amém, o Senhor Jesus me mostrou essa visão, esse arrebatamento que eu tive, né, irmãos, e esclareceu, e retamente, né, irmãos, cumpriu detalhe por detalhe, né, o Senhor cumpriu sim, porque o pastor Duarte Santos veio, né, inaugurou a igreja, nós estávamos ali agora tomando conta de uma igreja, mas, né, irmãos, alegres, satisfeitos, né, com a palavra, com a doutrina, com os ensinamentos, que verdadeiramente o Espírito Santo já havia tocado em nosso coração, nos convencido que era errado, e realmente Deus colocou à nossa frente um líder, que estava direcionado pelo mesmo Espírito Santo, com a mesma visão, com o mesmo foco, né, irmãos, isso foi uma honra para nós, glória a Jesus por isso, isso é uma honra, né, irmãos, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, então o Senhor Jesus nos honrou nesse ministério para a glória de Deus, né, e só temos que agradecer a Deus por isso, né, irmãos, então os irmãos fiquem atentos, né, ah, se tem uma igreja doutrinada, amém, irmão, se esforça, amém, vai somar, vai ajudar nessa igreja, porque é essa igreja que precisa, Jesus conta com você, para que as almas venham ser libertas através de uma igreja que vai estar ali, né, todo dia, né, tirando ali os carrapichos que estão naquela alma, né, irmãos, louvado seja Deus, aleluia, porque tem uns que falam assim, ah, mas, é, eu estou congregando em tal lugar, aqui não tem a doutrina completa, mas eu só saio se Deus me mostrar, irmãos, nós temos que ter visão espiritual, temos que ter discernimento de Deus, irmãos, será que se Jesus estivesse conosco aqui na terra, se fosse o caso, irmãos, será que Jesus ia deixar de congregar no lugar, né, que prega a palavra, a santificação por completo para congregar numa igreja, né, irmãos, que prega a palavra por metade, de maneira nenhuma, irmãos, temos que seguir os passos de Jesus, amém, glória a Jesus, aleluia, nós temos que estar aonde está a verdade, amém, nós temos que somar aonde está a verdade, amém, glória a Jesus, aleluia, nós temos que ser servo de Deus e servir aonde está a verdade, amém, aonde agrada a Deus, amém, e os irmãos observam como o Senhor Jesus Cristo, ele se preocupa conosco, como ele se preocupa com isso, irmãos, né, glória a Deus, aleluia a Jesus, então que Deus abençoe os irmãos, e os irmãos medite, amém, eu não estava congregando na IPFD, não conhecíamos a IPFD, amém, e o Senhor Jesus me deu essa visão, e após o pastor Eduardo Santos vim, né, no dia que ele veio, o Senhor esclareceu-me, né, esta visão, de acordo com as palavras da irmã, que eu relatei para os irmãos, que era irmã sincera, e ela não ousou em me dar discernimento da sua própria mente, do seu próprio entendimento, ela disse que iria orar primeiro, amém, e os irmãos veem que assim como ela falou, se cumpriu, cadeira significa honra, e nós fomos honrados por Deus, né, e estamos aí, para somar, no crescimento desta obra, trazendo a palavra de Deus, amém, a palavra de salvação, a palavra que traz arrependimento, amém, Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos. Ainda que seja a dor que me ama a Ti Sempre te sofrerão Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus é Ti Minha alma cantará A Ti, Senhor E em verdade eu alçará Padrão de amor Eu sempre te rogar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus é Ti E quando Cristo em mim Me vier chamar Nos céus com ser afins Irem morar Então me alegrarei Perto de Ti Perto de Ti Meu Deus Eu sempre te rogar 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 Eu sempre te rogar